Muito bem, amantes do tênis em todo o planeta, essas são imagens diretamente de Newport Beach nos Estados Unidos, onde está presente Thomas Bellucci, brasileiro que está aí junto à rede e que está disputando este forte torneio Challenger com cotação de um pouco mais de 160 mil dólares em prêmios essas são imagens da partida contra Gastão Elias de Portugal, este é o aquecimento e vamos a alguns momentos dessa partida válida pela primeira rodada aqui temos Bellucci recebendo no set point, Gastão Elias sofrendo triplo break point neste momento bota o gol na fita e entrou na área de saque, primeiro serviço ainda para o português está ao fundo aqui na parte próxima quando ele aparecer, Thomas Bellucci, segundo saque um primeiro set bastante equilibrado, mais de 50 minutos de duração e aí dupla falta e com esta dupla falta Thomas Bellucci fecha o primeiro set, 7 e 5, sexta dupla falta cometida pelo português Gastão Elias, o que estragou sensivelmente este primeiro set para ele em 4-5 Gastão Elias com o serviço, mas agora sofre duplo match point ele que teve o saque quebrado no primeiro set no décimo segundo game, cedendo a parcial de 7-5 para Bellucci só que neste primeiro set point, o Bellucci acabou jogando na rede na tentativa de um golpe de slice de backhand 30-40 ainda tem um match point, Gastão Elias aqui na parte próxima do vídeo, o português de caudas de rainha, o raios, está aqui com problemas no golpe de slice, falhou, a bola parou na fita, Bellucci faz a festa Gastão Elias manda a bola para outra quadra, não vai tomar um warning porque o jogo acabou e o Bellucci venceu a primeira em Newport Beach 7-5 e 6-4 e seria o adversário do cabeça de chave número 10, o alemão Dominic Kepfer e aqui temos imagens já da segunda rodada do Bellucci que está junto à rede na partida contra o cabeça de chave número 10, Dominic Kepfer da Alemanha em Newport Beach muito bem Bellucci ao fundo, final do primeiro set, 40-30 o brasileiro com um set point e uma quebra de vantagem set relativamente equilibrado Dominic Kepfer quando ele aparecer, já apareceu ali o cotovelo maravilha de produção de imagens, hein, narrador trate de acordar acordou, beleza bota o gol na fita, Kepfer foi a resistentar a bola cruzada, falhou e com isso cede o set para o brasileiro Bellucci seis jogos a quatro Thomas Bellucci, número 225 do mundo, volta às quadras e tenta reagir na carreira ele que tem 30 anos de idade aqui temos Bellucci servindo em 5 a 4 no segundo set e 30 a 15 ao fundo o alemão Kepfer que entrou como buy na chave, já que os 16 cabeças de chave inscritos em Newport Beach entraram como buy é uma novidade no circuito Challenger inclusive com a presença de quatro jogadores ranqueados no denominado ranking de profissionais da ITF que consiste na distribuição de pontuação aos tenistas da série Future da ITF para entrar inclusive nos torneios da série Challenger aí vocês viram a boa atuação de Bellucci junto à rede fechando o ponto no voleio para chegar ao duplo match point 40 a 15 participação do brasileiro Thomas Bellucci o único brasileiro na chave de simples ele que participou do qualifying do aberto da Austrália perdeu para o Daniel Evans da Grã-Bretanha ou Evans como queira enfim, whatever em sets diretos e aqui é o segundo evento que ele participa em 2019 já venceu anteriormente o Gaston Elis aí em Newport Beach e agora está a ponto de bater Tamunic Kepfer não nessa bola ops ainda é match point para Bellucci que venceu o primeiro set por 6 jogos a 4 e lidera 5 a 4 e está por mais essa bola para avançar a terceira rodada da competição aumentou a quantidade de jogadores são 48 numa chave formato 64 jogadores e aqui está o Bellucci batalhando para avançar a terceira rodada em Newport Beach sobe a rede faz o voleio nossa bola tocou na fita e aí está na conclusão acaba fechando o ponto no voleio cumprimento dos dois vitória de Thomas Bellucci do Brasil em sets diretos 6-4 e 6-4 no confronto contra Dominic Kerva da Alemanha o próximo adversário você está conferindo aí na chave será Miomir Kesmanovic da Sérvia Música Transcrição e Legendas Pedro Negri